E depois de 13 anos, o Zoológico de Goiânia recebe a boa notícia de que três filhotes de lobo-guará e um de onça-pintada nasceram por lá. Motivo de muita alegria para toda a equipe que esperava ansiosa por este momento. Temporada de novas fofuras aqui no Zoológico. Essas brincalhonas filhotinhas de lobo-guará são a Clara e a Cecília. Nasceram em julho aqui no parque. Elas ficam aqui com a mãe, a Catarina, separadas do pai, o Nero, por questões de segurança dos filhotes diante dos hábitos do macho. A terceira filhotinha é a Duda, que fica aqui numa ala separada porque passou por uma cirurgia com 20 dias de vida. Ela nasceu com um probleminha no joelho e teve uma fratura na pata traseira. Teve que ser feita essa cirurgia, essa colocação de pino, já corrigiu esse problema que ela tinha. E agora retirou esse pino e a gente está na fase de pós-operatório com todos os cuidados para a gente tentar o máximo que ela tenha o movimento dessa perna e possa apoiar as quatro patinhas. Mas o caçula da turma de todos os pequeninos é esse filhote de onça-pintada. O macho nasceu há uma semana e é o xodó de todo mundo aqui, não é? O filhotinho tem que mamar de duas em duas horas porque a mãe não produz leite suficiente. E ele tem que ficar aos cuidados da Luciana, a veterinária, que inclusive leva ele para casa para poder fazer a amamentação. Luciana, dá muito trabalho? Dá sim, mas é uma alegria muito grande também poder cuidar. Então a gente nem sente esse cansaço, não. Realmente é uma alegria poder cuidar desse filhotinho. E ele ainda não tem nome, né? Ainda não. Vai fazer uma campanha, pelo que eu fiquei sabendo? Sim, para poder eleger o nome. Para os visitantes aqui do zoológico, o público vai poder ajudar a escolher o nome dele? Mesmo, vai sim. O nascimento desses fofos é motivo de alegria para toda a equipe do parque. Há 13 anos não nasciam filhotes de lobo-guará e de onça por aqui. Espécies cada vez mais raras e em risco de extinção. Bem cuidados, os filhotes vão crescendo. Mas não há previsão de quando estarão disponíveis para visitação. Inclusive, não se sabe se vão ficar aqui no zoológico. A gente provavelmente vai fazer uma permuta com outro zoológico, onde eles têm uma outra linhagem de sangue dos lobos, para trazer ou um outro lobo ou outros animais que sejam de interesse aqui do parque. E o de onça? Como é que está o processo? Pois é, a onça, a gente tem um recinto disponível aqui para ele. A gente vai aguardar o desenvolvimento. É um período agora também muito delicado, que está mamando aí de duas em duas horas. Mas, muito provavelmente, ele deve permanecer aqui no zoológico, pelo menos a princípio. Então, a gente vai aguardar o desenvolvimento.